Eu gostaria de saber como é que Nonato, secretário de João Azevedo, tem visto a crise no Partido Socialista Brasileiro, PSB, no Estado da Paraíba e como também o senhor tem recebido as duras críticas do ex-governador Ricardo Coutinho direcionadas à sua pessoa. Inclusive, em entrevista aqui no programa Olho Vivo, Ricardo Coutinho disse de que Nonato Bandeira, o senhor, seria o principal culpado do enfraquecimento do governo de João Azevedo na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Como é que Nonato tem digerido tudo isso que tem acontecido nos últimos dias? Zadias, a gente está focado muito no trabalho, né? Você vê, o governador teve ontem em Brasília, segunda-feira eu estive com eles, com os governadores do Nordeste, investidores alemães. Agora à tarde o governador estará visitando em Campina Grande o hospital da FAP que trabalha com a questão do combate, da prevenção, da cura do câncer para ver que tipo de convênio a gente pode celebrar. Amanhã em Cajazeiro, então ele está com a pauta intensa e o nosso foco, determinação do governador, é focar na divulgação do trabalho, nas obras, então eu não teria qualquer consideração a fazer sobre questões políticas ou sobre quaisquer declarações que tenham sido dadas na área política. O governador, quando julgar conveniente, ele que vai se pronunciar, porque é ele que foi votado, é ele que disputou as eleições. Mas essas questões políticas, é sempre o governador que vai abordar a ordem dele, a determinação, é que todos os secretários foquem apenas no trabalho, porque é muita coisa que a gente tem para fazer neste governo, meu caro. Nonato, com relação ainda a essa crise, desde o início dessa crise no Partido Socialista Brasileiro, em algum momento o Ricardo Coutinho procurou o Nonato Bandeira, ou o Nonato Bandeira procurou o Ricardo Coutinho para conversar, para ter esse diálogo, o senhor estaria aberto a esse diálogo com o ex-governador Ricardo? Como eu lhe disse, eu estou focado no trabalho que o governador me determina, de divulgar inúmeras obras, as ações, as questões políticas, a gente deseja sempre que o governador tratar. Então vocês terão a oportunidade sempre de tratar com ele. Eu estou realizando um trabalho técnico, se eu tivesse alguma atividade política, eu teria o maior prazer, vocês sabem disso. Mas nesse momento eu estou focado exatamente na determinação que o governador me imbuiu, que é a gente divulgar as obras, as ações, vocês me perdoem, vocês são da imprensa, eu também sou da imprensa e quando a gente recebe uma determinação de um governador, a gente tem que cumpri-las, não é isso mesmo?